Se a agência dos Correios, de uma pequena cidade, presta diariamente 40 atendimentos em média, se, em razão de festas na cidade, a média de atendimentos diários passar para 52, então, nesse caso, haverá um aumento percentual de atendimentos de, olha a palavrinha mágica, aumento percentual, então, estamos diante de uma questão de quê? De um probleminha de quê? Um probleminha de porcentagem. Então, já interpretei a questão, é um probleminha de porcentagem, e ele está querendo saber o quê? O aumento percentual de atendimentos. Acabou. Método dos 50. Já interpretei a questão, já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Por questão de porcentagem, e ele está querendo saber o quê? O aumento percentual. Então, primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. Então, qual é o bizu? Qual é a malandragem para resolver essa questão de porcentagem? Nós vamos utilizar como recurso matemático a regrinha de 3. É isso aí. 90% das questões de porcentagem, nós utilizamos como recurso matemático a regrinha de 3. Então, família, é só correr para o abraço. Vamos lá. Qual é o valor inicial? 40. Então, tudo inicialmente vale quanto? 100%. Então, vamos lá. Montando a nossa regrinha de 3. 40, que é o valor inicial, vai estar para 100%. E o aumento? De 40 passou para 52. 40 atendimentos passou para 52 atendimentos. Então, pergunto, qual foi o número de aumento no número de atendimentos? Coloca aí para mim no bate-papo. 40 é o valor inicial. 40 vale 100%. Eu já sei. Mas eu preciso de mais uma informação para montar a regra de 3. Então, me ajuda aí. 40 atendimentos passou para quanto? 52. Então, de 40 para 52 aumentou quanto? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, aumentou 12. Então, 40 vai estar para 100%. E o aumento, que é 12, vai estar para quanto? Para X%. Aí, família, é só correr para o abraço. Porcentagem com regra de 3 é sempre direta. Então, você vai sempre multiplicar cruzado. Tchuk, tchuk. Então, vai ficar 40x é igual a 1.200. Facão no zero. Tchuk, tchuk. 4x é igual a 120. X vai ser igual a 120. Divididos por 4. X vai ser igual a 30%. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Legal? Beleza? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. O curso está 100% gravado. É só você comprar e já começar a assistir as aulas. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Olha só, hein? Sente a parada. E a novidade. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Então, na verdade, você está levando três cursos em um só. Três cursos em um só. Três cursos em um só. Você vai levar também, você vai ter acesso ao nosso suporte, tirar dúvida do aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de matemática do SESP. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de língua portuguesa do SESP. E uma rota de estudos para direcionar. Para você ter uma direção, para você ter um guia na hora que você for estudar. Então, cara, é um curso fantástico que vai te levar para um outro nível. Marcão, qual é o valor do investimento? Realmente, vai ficar puxado a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, vai dar, sei lá, R$ 1.500. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12 de 33,76 ou R$ 397 à vista no Pix. Então, não perca essa oportunidade. Você está investindo em educação. E, cara, é o que eu acredito e que fez eu mudar a minha vida. Investir em educação rendem os maiores juros. Você só vai mudar a sua vida através da educação. Então, se você vai estudar para os Correios e tem dificuldade em matemática, clica aí que esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? É só falar aí com a Suelen. Ela vai deixar aí o número dela. Se você tiver alguma dúvida. Tá legal? O curso está com um valor acessível. Na verdade, você não vai levar um curso só. Você vai levar vários cursos. Português, matemática básica, matemática, cursos de exercícios. Então, é aquele curso completo que vai te levar para um outro nível. E lembre-se, pela primeira vez, você vai usar a matemática a seu favor. Esse é o nosso curso específico para o concurso dos Correios. A Marcampo é o preço de uma pizza do final de semana. É isso aí. O valor mensal, se você parcelar, dá menos que uma pizza no final de semana. Então, é de cada um. Está aí. Vamos que vamos. E esse curso vai mudar a história da sua vida. Tá legal? Beleza? Entre em contato aí com a Suelen. Clica aí no link. E vamos que vamos. E já vou, cara, já vou falar aqui. Te espero lá nas aulas. Valeu? Show de bola. Então...